Nesta semana, aconteceu a primeira edição do prêmio Unesc de Jornalismo. A celebração histórica foi realizada por meio da Agência de Comunicação, a AGECOM, e também da Escola de Comunicação Criativa, onde é uma iniciativa para poder reconhecer e também valorizar o trabalho dos profissionais de comunicação da região sul-catarinense. Bem como dos acadêmicos da instituição. Foram premiados os três principais destaques das categorias Acadêmica, Podcast, Fotografia, Impresso, Rádio, Web e TV. Avaliados por uma comissão de jurados de renome regional, estadual e também nacional. A cerimônia de premiação também foi repleta de homenagens. A reitora da universidade destacou o papel importante da imprensa nos tempos atuais. Há algum tempo, queríamos fazer o reconhecimento da imprensa que tem divulgado os nossos trabalhos, o trabalho da nossa universidade, um trabalho sério, dedicado, que uma universidade de quase 55 anos faz em prol da sociedade. E hoje é uma noite especialmente feliz, porque tem sido possível homenagear os trabalhos que receberam o destaque nas suas diferentes categorias, mas também dizer obrigada a toda a imprensa, de todas as modalidades, que nos ajuda a construir todos os dias essa grande universidade. E além disso, é um momento importante, porque também é um momento de homenagear a um grande homem público que criou a nossa Unesc e que empresta o seu nome ao Prêmio Unesc de Jornalismo, que é o Dr. Rui Ilse. E ainda a jornalista Suzana Naspolini, que nos deixou há dois meses, mas que levou o nome da nossa cidade, do nosso estado para todo o Brasil e que agora empresta o seu nome ao Centro Acadêmico de Jornalismo da nossa Unesc. Esse é um momento que a gente fortalece a imprensa regional, a gente fortalece também as expectativas dos nossos acadêmicos da Ecocria, que vislumbram um futuro brilhante, um futuro de bons exemplos, com pautas positivas sobre a nossa universidade comunitária. E é um momento, sem dúvida, de glória, né, em que a gente encontra todos os colegas neste final de ano, um momento para a gente reencontrar a todos e agradecer pelo trabalho impecável que a imprensa regional faz cobrindo a Unesc. Parabéns, grandes vencedoras e vencedores do...